Olá meninos e meninos, hoje estou aqui para estar gravando um vídeo para o canal. É um vídeo de uma grande realização, um sonho que se inicia. É um sonho que há muito tempo eu e meu esposo, a gente vinha procurando um terreno, uma casa na realidade, só que a gente não vinha encontrando da forma que a gente sempre sonhou. E foram muitas visitas, muitas procuram, até que uma a gente se interessou bastante e a gente orou a Deus e pediu a Deus para que Deus viesse mostrar se aquela era a vontade dele. Só que em meio contratempo, a primeira tentativa não deu certo de comprar essa casa e porque a gente não tinha o dinheiro completo e depois de um tempo a gente conseguiu esse dinheiro e a gente voltou a conversar com o dono da casa, mas assim, quando estava quase tudo certo para fechar, apareceu um vendedor conhecido do dono e terminou fechando. Só que nesse meio tempo, Deus mostrou que aquilo não era vontade dele, que os planos dele naquele momento não era aquele para a minha vida e para a vida do meu esposo. E passou o tempo e a gente continuou procurando, procurando e não achou, não achou casa. E até que um dia eu estava com meu esposo sentado, olhando, procurando e a gente viu um terreno assim que aparentemente era muito grande. E fomos visitar em uma outra cidade aqui, em Salvador. E chegando lá, nessa cidade, a gente gostou do local, mas o terreno não era exatamente aquilo que mostrava na foto. Aparentava ser um... aparentava não, era um terreno muito pequeno para o nosso projeto, para o nosso sonho, né? Então, a gente desistiu, né? A gente, assim, já acostumado, né? Com, como eu posso dizer, o esgoto, né? Tudo certinho, enfim, lá não tinha esgoto, tinha que fazer uma fossa, tal, e era outra cidade, era distante. Então, a gente terminou desistindo na primeira instância, né? E a gente orou a Deus, orou a Deus. Mas, assim, o local era um local tranquilo, agradável. E a gente terminou indo, né? A gente conversou com meus pais. Meus pais, assim, nos aconselhou, a gente pediu direção a Deus. E a gente foi no mesmo local, mas procurar outros tipos de... Ô, meu pai, é que tá fazendo muito calor, muito calor. Salvador tá muito calor. E, voltando ao assunto, aí a gente foi. E a gente foi em busca de outros. E a gente procurou, fez outras tentativas lá. E a gente achou exatamente do jeitinho que a gente queria. E a gente orou a Deus, pediu direção a Deus, pediu que Deus viesse mostrar pra ver se aquilo ali era realmente a vontade de Deus. E Deus, ele mostrou, né? E Deus abençoou, né? E Deus fez infinitamente mais do que aquilo que a gente pensou, do que a gente imaginou, né? Então, graças a Deus, a gente adquiriu esse terreno que vocês estão vendo aqui. Ele tem 10 metros de frente, né? Tanto a frente como o fundo. E as laterais, ele tem 25 e um pouquinho na lateral. Eu sou muito grata a Deus por tudo, porque esse terreno é uma realização de um sonho muito grande. E é um terreno que vai ser um sonho a dois. Por que um sonho a dois? Porque eu sempre tive um sonho de dar uma qualidade de vida melhor aos meus pais. Sempre tive um sonho de colocar os meus pais em um lugar que fosse mais calmo, mais tranquilo. Que eles pudessem ter uma qualidade de vida melhor, sabe? Sem escada. Um lugar que eles pudessem, sabe? Caminhar. Livremente que eles pudessem caminhar melhor, enfim. Porque quando vai chegando a idade, a gente precisa ter uma qualidade de vida melhor. Os meus pais moram em um local que tem escada, sabe? Um local que não é tão de fácil acesso. Então, minha mãe tem uma situação no joelho. E ela precisa de um local que ela não coloque tanta força em relação à situação, né? Que ela se encontra hoje. Então, a partir de hoje, a gente vai iniciar uma nova história. A gente vai estar contando a vocês. Uma história minha, uma história da minha mãe. Porque esse sonho não é somente o meu. Esse sonho é um sonho a dois. Um sonho que, pra mim, inicia uma nova fase em minha vida. Minha casa são duas casas, né? Uma casa que vai ser construída embaixo. E uma casa que vai ser construída em cima, né? Que vai ser a minha casa. A casa de baixo vai ser a casa dos meus pais. Então, gente, espero que vocês acompanhem. Acompanhem essa história linda. Nos acompanhem. Nos incentive. Deixem um like. Deixem um comentário. Uma palavra de fé, de incentivo. E esteja com a gente, acompanhando. Na construção desse sonho, né? Um sonho que está se iniciando. Desde já, muito obrigada pelo apoio de vocês. Muito obrigada pelas palavras de incentivo. E vou estar fazendo o impossível para estar sempre resmodendo vocês. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri